Música Galera, cá estamos aqui com mais um vídeo Hoje nós vamos jogar aquele negócio que parece um Bad Wars Mas não é, mas é Tesouro e Wars Aqui no Minecraft de Windows 10 Estou aqui junto com ele Iago Banda Tudo bom, papacão? Tudo ótimo, papai Como é que você está? O que é aquilo? Aquilo ali é novo ali, ó O que é aquilo ali em cima? Eu não sei não, velho Tem umas cores aqui, yellow team Olha ali em cima É verdade Nossa, como mudou bastante coisa, papacão Está diferenciado, mano Está diferenciado Vai, Iago Trampa um pagode ali, tampa um pagode e vamos defender, velho Pera aí, que mano Faz tanto tempo que eu não jogo isso aqui que eu nem lembro Ô, Iago, eu trouxe você aqui para ser a nossa solução Para ser o cara, o atacante O atacante? Nossa Para ser o atilheiro O atilheiro, ai meu Deus Pera aí, só Tampou, tampou? Está tampadinho Agora, pera aí O Iago, eu só preciso O que foi? Nossa, sensibilidade está estranha A minha Está estranha mesmo A minha eu só arrumei por causa do mouse Eu mudei o DPI do mouse e foi Está vindo, Iago Está vindo, está vindo Nossa, pior que está vindo mesmo Está vindo o vermelho Está vindo o vermelho Iago, faz uma espada aí Faz uma espada aí Já estamos sofrendo pressão, papai Mas o negócio aqui, ó Só vem, só vem Porque aqui é o Spock O PVP Mentira Espada na mão Pega aí, Pokão Espada para tu, ó Espada na mão Já tem, já tem Já tem, já tem Guarda lá, guarda lá Está aqui, está aqui Está na mão, está na mão Oi, meu chapa Eu não lembro nem Mas como é que corre? Ai, o que é isso, Pokão? Já era, levei um Olha lá, vou lá, vou lá Vou lá, vou lá Vou lá, vou lá Vou lá, vou, vou, vou Vou lá, vou, vou Tô bravo, tô bravo, tô bravo Combante, combante Boa, 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 boa Vai, 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 vai Combante, combante, combante Vai que vai, vai, vai Quebra, 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 quebra Não Não, nosso templo foi destruído Caímos na cilada, Bino Caímos na cilada, errou Faresceu Caímos na cilada Toma, quebra ele, quebra ele Quebra Uh, Pokão, agora corre, agora corre, mano Aqui, ó Corre, sobe a sua vida Sobe a sua vida Pronto, pronto Conseguimos, ó Não, 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 não O que que é isso? Não, não, papai Olha, mas a gente não cuidou do negócio Tem cuidado precioso, entendeu? Então, meu A gente ficou emocionado, né, Pokão? Emocionou pra um e perdeu pro outro Você tem cuidado precioso, galera Mas vamos aqui pra outra partida Aqui, ó, novo jogo Já vou, não vou parar não Porque hoje, o que vocês querem? Vocês querem partida Então deixa aquele gostei Explode o gostei Porque, mano É todo mundo contra a gente Nossa, olha esse mapa, papai Nossa, que mapa é esse? É, não, nosso tesouro Continua tesouro Olha que bonito Esse mapa, Pokão Mano Estamos no mapa pesado, mano Eu nunca tinha visto esse mapa Será que é novo, velho? É novo esse mapa, velho De noite ainda Olha que toque, mano Ó, estamos do lado do diamante, hein, Pokão Pokão, já estão olhando pra nós Ó, tem os bagulho do Nether, mano Você viu? Duende Tem os bagulho do Andy A florzinha do Andy O cara caiu, mano O cara caiu do nosso lado ali É, o cara Pois é, pois é É abestado É abestado O cara foi fazer a ponte rapidão, mano Largou como sempre, né Aquele lag, aquele lag básico, sabe? Boa, boa, pingou, boa Boa, como assim, pingou, que é isso? É, 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 é Venoninha Extreme Ah, entendi, agora sim Saudade do Venoninha Faz tempo que não falou com ele Amo Venoninha Venoninha chamou a gente pro churrasco Só que não dá pra gente sair de casa, papai É longe, hein? É longe, né, mano? Lá em... Teresópolis, né? É Teresópolis, poisão Onde que é o diamante aqui? Aqui Pokão Iago, defende a Iago Eu fico pra defender com a minha vida Só vai Nossa, que susto Pensei que tinha alguém do meu lado Mas era você É isso aí, é isso aí, Iagão Já vou pôr dentro do baú aqui, ó Que a gente tem que defender Como se fosse nossa vida Boa, boa Nossa, do nosso lado ali tem... Madeira, Pokão Os caras tão colocando Negócio de madeira, você acredita? Iagão, não precisa ter medo não Precisa ter medo não Porque eu tô aqui no Dimas Tô no Dimas Estou no Dimas Iagão, vai dando cal Vai dando cal Tá, pode ir Pode ir, que eu tô, ó Eu tô pegando as coisas Tô colocando tudo aqui, ó No baú, Pokão Final kill já? Ih, pode ir, pode ir, Pokão Ó, pode ir que os caras do nosso lado aqui, ó Ixi, eles tão em nárnia, ó Ih, pulou, pulou, Pokão Tá vindo, tá vindo Vindo pra onde? Que não, não quer amizade não Aqui, ó Aqui é tapa ali Tapa ali Aqui, ó Foi embora o Itachi Levei o Itachi, mano O Itachi com o cara de Itachi Sasuke, naninha Vou lá pegar, ó Vou lá pegar Dima, 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 Dima Mano, precisa de mais três diamantes Pra poder fazer uma armadura E ficar bolado Tem dois, tem dois na mão Tem dois na mão Vai, Agão, vai, Agão Vai, Agão, vai, Agão Não desiste, não Tô aqui defendendo Volta, 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 Agão Volta Dois, um E... Dima na mão É só a ação Corre, corre, corre Volta, volta, volta Volta, volta, volta Valeu, papai Agora cuida aí Que eu vou fazer a armadura Que eu vou pro ataque Essa armadura é infinita? Essa armadura é infinita Ela não vai sair mesmo se eu morrer? Mesmo se eu morrer Você não sai Só arma, só arma Você pega a arma e... Ah, papai Agora a gente tá ficando bravo Os caras do outro lado estão bolados, hein, Pocão Olha lá como é que tá o negócio deles, mano Vai precisar de tesoura e machado Tem tesoura e machado, hein? Tem não, tem não Ó, olha aí pro lado aí, ó Vou fazer tesoura e machado pra nós aqui Olha pra eles, olha pra eles O que eu vou ter que fazer aqui, ó Ah, aqui Foi nessa? Levei outro Iagão, Iagão, eu tô indo aí, Iagão Iagão, defende Tá comigo, tá comigo? Boa Você me respeita, cara Você me respeita Boa, é do Iagão, esse é do Iagão Você me respeita? Ah, e trouxe Dima pra nós? Dima, esmeralda Trouxe esmeralda, trouxe esmeralda Tá aqui, ó Tá aqui, ó, Pocão Defende aí, depende aí Que eu vou manobrar os nossos recursos Beleza Pocão, Pocão, ó Toma aí, ó Se você for quebrar aí, ó Beleza Será que eu consigo ir lá Apeitar eles? Eu acho que consegue Você quer que eu vou junto? Eu só tenho medo da gente Né, tomar no furico Tá indo atrás de tu, Pocão Tá indo atrás de tu Fica aí, mano Caiu Não acredito, mano Não acredito Tá vindo atrás de mim, Itachi Nani, Nani Aí, ó Pera aqui Pera aqui Pega ele, Pocão Pega ele Com a mão, velho Com a mão, com a mão Vem, 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 vem Pocão, vem, vem Pera aí Eu só preciso pegar uma espada Eu tô de armadura ainda? Tá Tá vindo aqui Tá vindo aqui Atrás Trás, Iagão Nossa, ele daqui tá bolado Esse daqui tá bolado Pera, pera, Pocão Pera, pera, Pocão Pera Eu vou dar o último tapinha Se você morrer Morri 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 Mano Eu morri Eu morri O cara tá bolado, Pocão Ele tá bolado Tá bolado, tá bolado Cadê? Iagão Você não tá valendo um real, mano Ah, eu fui lá pegar recurso Cadê ele? Já era, já era, papai Tô falando Ai, meu Deus Agora a gente morreu de vez Não dá, não dá Fui lá pegar recurso É só virar o Zói Que os caras atacam Como é que pode um negócio desse? Mano Tinha feito uma skill bonita Tudo aconteceu na coletividade da manobra Mas, mano Todo mundo vem em cima da gente, mano Então, mano O que importa é O que importa, entendeu? Mas vou criar aquela série Todo mundo odeia Spock, papai Olha, mano É Natal Ó Dingodell, dingodell Acabou papel Esse daqui é só vamo, papai Só vamo Vai, vai, Pocão Vai, Pocão Vai, Pocão Vai, vai, Iagão Pega o recurso aí Você já tá no recurso Não tem mais onde pegar recurso aqui Só ali do Iago Iago tá monopolizando tudo Monopólio Pocão, tem, ó Tem esmeralda ali, ó É de diamante, Tiago Você não sabe a diferença de diamante Iagão, você tampa o tesouro Que eu vou lá Vou lá pro outro lado Não, mano Eu achei um hack Ah, não Pocão, pera o Nitorinho Que tá de hack Ah, não Ele pode ter comprado o coiso Mas o pinguim já? Como? Não sei Mano Ele foi muito rápido Pra fazer ali a ponte, Pocão É, mano Tem pessoas que tem habilidade suprema Tipo, igual o Pedrinho, né, mano Não, mas como é que você faz isso Num lag que é esse servidor? Olha lá Todo mundo atrás do Perry Pegue o Perry Olha lá, Pocão Você tá perdendo É, todo mundo atrás do Perry E eu tô ricos, velho O azul vai, mano O azul vai dessa Vai, azul O azul vai dessa Eu vou ver se eu for melhor Iagão, cuida do diamante Cuida do diamante Ai, tem alguém aqui, Pocão Tô brincando Mano, não zoa, velho Não zoa que eu tô sem espada, velho Eu tenho, né Ó Ah, que susto Tá me chamando de feio, papai Olha lá, agora o Perry Que botou os caras pra correr Olha lá O Perry Mano, o Perry tá milhares Tio, tio Respeita o Perry Mano, o Perry tá bravo, mano Vai, Pocão Ah, tá, você tá pegando diamante Ok É zilvas, zilvas Vou pegar aqui, ó É, como é que é isso aqui? Ouro Ah, é o Uro que fala, né Mano, o Iago Ele tá há tanto tempo Sem jogar o negócio Que ele não tá sabendo Que diferenciar diamante de ouro O bloco que você tá pisando É o quê? Diamante Então Confundi por causa disso Mas, mas Você tá confundindo tudo Você sabe diferenciar o lado Da sua cueca? É claro que eu sei Só quando eu vi isso Tá vendo, papai? Ele só vê quando fica apertado De um lado E sou frouxo do outro Ah Ou então quando tem etiqueta Aqui, ó A etiqueta é pra frente Ou pra trás? Não sei, Iagão Só sei que eu já tô Ficando bolado, papai Olha aquele Perry Pocão, mano Ele não vai tomar um saco Daquele Perry Senão ele não eliminar Aquele cara, hein Mano, os dois Tá ali trocando Mó ideia, mano Então, será que eles Tão conversando? Eles estão Tão numa prosa ali, ó Da Zubraba Ô, Iagão Faz a ponte pro vermelho Faz a ponte pro vermelho Faz a ponte então Pro vermelho, ó Pera aí Eu vou comprar Cadê, ô, Pocão? É especial? Cadê a tartaruga? Não sei, não Iagão, fica de olho, Iagão Tô comprando os negócios aqui Os caras do nosso lado Tão conversando Tão papiando O Perry que tá do outro Tá botando todo mundo pra correr Entendeu? Vou pra lá, né Cadê, ó Cadê, ó Tartaruga, ó Comprei Tó, Pocão, Tó, Pocão Tó, Tartaruga Tó, Tartaruga Pega e vai, vai, vai Mas você tem que ir comigo, poxa Mas a gente vai deixar aqui sozinho Pra quebrar, pra quebrar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Então vai, então vai, ó Tô correndo Correndinho, correndinho Jogou, jogou, jogou Jogou, jogou Fui, 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 fui Fui, foi Fui, Pocinho Nossa, ele me prendeu aqui, mano Onde que eu tô? Ai, meu Deus Pocinho Já era, levei Tô longe, tô longe Mano, ele se escondeu Ele se escondeu No porco, véi Não acredito, mano Não acredito Pocão, tô chegando Vem, Eagão, vem, Eagão Tô dois, 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 dois Não, pera aí, Pocão Tô chegando, tô chegando Não, mano Pior que a gente não consegue Quebrar isso aí, Pocão Ó, tô aqui, tô aqui Tô atrás, tô atrás Me ajuda, Eagão Eu vou morrer, véi Calma aí Foi, foi, foi Quebra, quebra, quebra Pronto, pronto, pronto Agora pega ele, pega ele Pega ali Você não vai correr, não Você não vai correr, não Tranqueira Você não vai correr, não Levou, levou Levei, levei Cadê o outro, cadê o outro Ih, o Perry tá em casa O Perry tá em casa, véi Ai, ai, o Perry tá em casa Mano, eu falei Preciso tomar cuidado Com esse Perry, mano Que esse Perry, esse Perry Esse Perry se envergonha Pega ele, pega ele Você vai morrer Deixa não, dá Como é que é isso? Não, mano O Perry é muito ligeiro, mano Ô, ô, peguei Eu sei o curso dele Onze, onze, onze Dima, onze Dima Pra nós Faz, faz armadura pra você Mano Mano, como é que o Perry Chegou aqui e quebrou tudo? Mano, ele veio rápido, véi Não dá, Pocão Falta um Dima Falta um Dima Tó, tô, tô, tô Comprei o Tataúga Comprei o Tataúga Beleza, beleza Vou pegar mais Dima ali Do outro lado Ô, Pocão A gente pode ir pra amarelo, hein A gente pode abandonar Nossa casa Tchau, vem a Guedes Vai pra Azul, vai pra Azul Vamos pra Azul Vamos eliminar o Perry Vamos eliminar o Perry Aproveitar que ele tá lá no meio, ó Ai, Pocão Que susto Vamos, vamos Vamos pro Azul Vamos pra Azul Peraí, Pocão Peraí, Pocão Júlio, dragão Correu, correu, correu Cadê tu, cadê tu Nossa Não, Pocão tem atrás O Perry aqui É o Perry Calvou, calvou O Perry tá com o Bunch O Perry tá com o Bunch Nossa, eu morri Ai, agora você me deixou com dois Três Eu reclamo de dois Ele ainda fala três Três O Perry E os amigos É todo mundo contra a gente, papai Galera Tinha dias de glória nisso daqui Enquanto cada um jogar Só que agora todo mundo foca a gente, mano Eu dei o meu de focadinha Tá certo Mas galera Vou deixar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa aquele gostei E não se esqueça de se inscrever no canal do Iago Porque o Iago tá sempre gravando junto comigo E ele solta vídeos incríveis lá no canal dele Tá certo Um beijo Um abraço Tamo junto Falou Fica com Deus Tchau 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 Tchau